ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Constantino Neri congestionada. Ex-funcionários da Unimed Manaus fazem protesto na avenida para pedir o pagamento de direitos trabalhistas. Faltam médicos na capital e principalmente no interior. Os profissionais reclamam da distância e da falta de estrutura. Ex-deputado federal Sabino Castelo Branco começa a responder ao tratamento um ano depois de internação por causa de AVC. Motorista esfaqueado durante assalto a ônibus na zona norte da capital. E no esporte você vai conhecer a história de um jovem atirador que é campeão brasileiro de tiro prático. O Jornal em Tempo desta quarta-feira está no ar. Olá, muito boa tarde para você. Olha, neste momento na avenida Constantino Neri o trânsito está praticamente parado. É que ex-funcionários que foram demitidos da rede hospitalar Unimed Manaus fazem uma manifestação em frente ao hospital para cobrar pagamentos de direitos trabalhistas. Vamos ao vivo a Constantino Neri falar com a repórter May Chapiema como é que está a situação por aí, May. Muito boa tarde. Pois é, Mariana, a situação está bem complicada aqui na avenida Constantino Neri. O trânsito está parado devido à manifestação dos ex-funcionários do hospital Unimed. A avenida Constantino Neri, que é uma das principais avenidas aqui da capital, principalmente nesse horário onde muita gente está retornando para as suas casas. E é um horário bastante intenso, onde o trânsito fica bem lento. Cerca de 60, 70 funcionários estão aqui e fecharam a via. O agente do Manaus Trans já está aqui tentando solucionar o problema do trânsito. Nós fizemos uma reportagem para que você em casa possa acompanhar mais e entender essa situação dessa manifestação aqui na avenida Constantino Neri. Acompanhe. Foram 350 funcionários demitidos no início deste mês. Conforme a direção, os colaboradores receberam o saldo do salário do mês, as guias para a retirada do FGTS e de entrada no seguro-desemprego. Os demais encargos trabalhistas, como o 13º salário, por exemplo, serão pagos em negociações com os demitidos. Para não dizer que não é verdade, ela liberou apenas o FGTS que estava depositado até o 2017. De 2018 para cá, não houve nenhum depósito de FGTS. A Unimed chegou a ter 230 mil clientes, mas com a crise e o descontrole financeiro da empresa, que deve mais de 300 milhões, sendo 160 milhões só em juros bancários, hoje são menos de 100 mil clientes e com isso foi necessário devolver prédios, reduzir o atendimento dos segurados e agora demitir os funcionários. A cooperativa diz que perdeu 50 mil clientes só este ano e que não tem condições financeiras para bancar os custos das demissões. Se a receita já estava difícil anteriormente, ficou pior ainda. Com a perda dos clientes do Hospital Unimed e a crise de algumas empresas, é possível que essas pessoas migrem para o Sistema Único de Saúde, o que pode gerar a superlotação em hospitais e causar um grande impacto na saúde pública. Nesta quarta-feira, os médicos cooperados ingressaram com uma ação para reverter as cobranças e verificar os valores que estão sendo cobrados. Mas infelizmente, como todos os meios que nós procuramos resolver o problema, nós não tivemos muita sorte de ter o resultado que nós queríamos ter. Por isso gerou uma crise muito grande dentro da empresa. Pois é, Barena, olha, cerca de 70 funcionários fecharam aqui a Avenida Constantino Nery. Eles que foram demitidos há praticamente duas semanas, eles reivindicam os seus direitos trabalhistas, como férias atrasadas, décimo terceiro salário, rescisão, dentre outros. Segundo a administração aqui da Unimed, eles vão entrar em uma reunião agora há pouco com a direção. Eu volto com você, Mariana. Muito obrigada, Mecha, a piama ao vivo da Avenida Constantino Nery. A gente já orienta os motoristas nessa volta para casa para que evitem a avenida que está bastante congestionada, como vocês viram aí. E olha, os médicos cubanos já fazem falta nas unidades de saúde do Amazonas. Sobram vagas do Programa Mais Médicos em várias cidades do interior e também aqui na capital. Os profissionais brasileiros reclamam da distância e também da falta de estrutura dos municípios. Seu Albert tem um problema na perna. Ele era atendido em casa por dois médicos cubanos. Com a saída dos profissionais da comunidade do Pau Rosa, zona rural de Manaus, ele ficou sem atendimento. Agora ele precisa caminhar mais de 16 quilômetros até a unidade de saúde mais próxima para conseguir os medicamentos. Ele tem ladeiras, tem muitas ladeiras para lá e até que o pé não suporta muito não. Mais de 90 vagas ainda precisam ser preenchidas no Amazonas. Oito comunidades indígenas e 19 municípios no interior do estado ainda estão sem nenhum tipo de atendimento médico. A região metropolitana da cidade de Manaus, principalmente a área rural, também precisa ser atendida. Hoje quem faz o atendimento na unidade rural do Pau Rosa são as enfermeiras, além de uma médica que atende por plantão apenas duas vezes na semana. A unidade foi comunicada de que deve receber um médico ainda este mês. Fica faltando mais um que a gente aguarda, porque a gente precisa muito, né? É uma área muito carente que precisa de assistência. O presidente do Conselho Municipal de Saúde do Amazonas, Januário Neto, apontou uma situação preocupante. A desistência de alguns médicos depois da inscrição. Os motivos seriam, de acordo com ele, a falta de estrutura de algumas cidades, que não oferecem um certo conforto. As alegações médicas são a questão salarial, né? A segunda são as distâncias, né? Os municípios mais penalizados são os mais distantes da capital. E a gente acredita que uma certa falta de vontade de realmente atuar no interior do Estado. O clínico-geral Matusalém Lopes trabalhava em Alvarães, distante mais de 660 quilômetros de Manaus. Ele agora vai atuar na periferia da cidade, que também apresenta dificuldades no atendimento. A gente vê que no início teve uma dificuldade, claro, quanto ao atendimento médico, mas essa dificuldade já está sendo resolvida, pelo menos, em parte desses municípios do interior. Quem comemora é a dona Maria do Socorro, que agora vai ter médico próximo de casa. Deslocamento, talvez também pela falta de condução, né? De ter que pagar uma condução, então já se torna muito viável para nós, né? Com as desistências, outros municípios no Amazonas devem estar na lista de espera e um novo prazo para inscrições pode ser divulgado. Vídeos divulgados hoje mostram o ex-deputado federal Sabino Castelo Branco em tratamento, um ano e quatro meses depois de sofrer um acidente vascular cerebral. Nas imagens, Sabino aparece recebendo instruções para mexer o pescoço e a cabeça. Ele realiza os movimentos lentamente. É possível ver que o ex-deputado está bem e respondendo aos estímulos médicos. O local onde os vídeos foram gravados não foi divulgado. Até pouco tempo, Sabino Castelo Branco estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sem previsão de alta. Você vai ver a seguir motorista esfaqueado durante assalto a ônibus na zona norte da capital. É já já. Tchau, tchau.